Nesse vídeo nós vamos mostrar como que se fabrica uma piscina de fibra. Vamos para a fábrica, bora com a gente! Acompanhe com a gente! É feita a aplicação da cera ali no entorno da borda da piscina para poder evitar que a piscina fique presa no molde na hora da sua desforma. É aplicada essa tinta que vai ser o acabamento da piscina. Se tiver alguma falha nessa etapa, isso vai interferir no resultado final da piscina. Olha que interessante! A fibra vem nesses rolos. Os fios de fibra são puxados por esse equipamento e passa por esse aplicador onde ela é picotada em pequenas partes. Ela é misturada no ar com uma resina e um catalisador. Ela não pode ser misturada no equipamento porque senão ela seca e entope o bico do aplicador. Depois de aplicada a fibra, é passado esse rolinho aí pra tirar todas as bolhas e garantir que a fibra fique bem colada na camada de pintura. Antigamente eles faziam esses frisos aí, tá vendo? Ao longo de toda a piscina pra aumentar a resistência da fibra. Agora as fábricas mais modernas como essa fazem essa estruturação externa que não altera a estética interna da piscina. E eles fazem isso dessa forma aí. Durante a desforma é injetado um ar comprimido entre a fibra e a forma. E a piscina é içada desse jeito aqui, ó. Desmolta, ele veio com uma pressurização. E olha que interessante. Colocou pressão na forma, soltou a piscina. Aí a piscina pronta. E olha que incrível, ela já sai pintada. 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 Música Música As piscinas são minuciosamente conferidas e recebem o código de rastreio de fabricação. São adesivadas e recebem o selo do OK. E aí gente, gostou desse vídeo? Fortalece o like aí, se inscreve no canal e nos ajude a bater os 40 mil inscritos. Um forte abraço e até a próxima.